Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Washington Luiz e este é o canal Momento Verdadeiro, onde eu trago para vocês as últimas novidades do mundo do cinema e também as notícias que estão bombando na internet e hoje vou falar sobre um assunto que está dando o que falar, o caso Ana Rickman. Vocês devem se lembrar que a apresentadora anunciou o fim do seu casamento de 25 anos com o empresário Alexandre Correia, depois de acusá-lo de agressão. Pois é, mas a história não acabou por aí. Agora o ex-marido da loira resolveu denunciar a irmã dela, Fernanda Inês Rickman, por desvio de dinheiro e apropriação de imóvel. Segundo o boletim de ocorrência registrado por Correia, a ex-cunhada teria pegado R$ 40 mil de uma empresa do ex-casal sem ter nenhuma relação com ela. Além disso, ela estaria morando com o marido em uma casa que pertence a Correia e Ana Rickman sem pagar aluguel. A denúncia foi feita na sétima delegacia de polícia na Lapa, em São Paulo, nesta quarta-feira. O advogado de Correia disse que ele está vendendo objetos pessoais para sobreviver e sofrendo bullying público, enquanto a irmã da apresentadora se apropria ilegalmente de seus bens. Já a defesa de Ana Rickman afirmou que Fernanda é prestadora de serviços do Grupo Rickman e que recebeu os R$ 40 mil para pagar funcionários, contas e despesas. Eles disseram que o pagamento foi contabilizado e pode ser comprovado e que não há desvio ou apropriação de valores. O advogado de Correia também relatou que a defesa está recebendo centenas de ameaças desde que o caso veio à tona. Ele pediu que haja uma pacificação por meio de mediação conciliatória em respeito aos direitos do filho do casal. E aí, o que vocês acham dessa confusão toda? Será que a irmã de Ana Rickman é inocente ou culpada? Será que o ex-marido da apresentadora está sendo injustiçado ou mentindo? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. Um abraço e até a próxima!